Olá a todos, como é que estamos? Aqui eu novamente, Helder de Araújo, canal Luz no fim do túnel. Sete horas e vinte e sete minutos da manhã em Santos, litoral paulista. Hoje é vinte e sete de abril dois mil e vinte e quatro, é um sábado. Temperatura aí por volta de vinte e sete graus em Santos. Vou falar hoje um pouquinho de Portugal e alguns outros assuntos. Esse texto você vai achar lá no meu blog, ele é uma adaptação de textos do Felipe Quintas. Portugal é um país amigo, é mais do que isso, né? Mas a cultura woke, esta praga americana, o atroz identitarismo de gênero, de idade, de cor, de etnia, etc. Essa desgraça aí inventada pelos ianx estadunidenses prejudicam bastante a sagrada terrinha. Políticos medíocres tentam adaptar este país ancestral nesse lixo neoliberal que invadiu a mente do ocidental. Veja, o neoliberalismo é incompatível com a história de Portugal. Daí o presidente português, o Marcelo Rebelo de Sousa, cai na bobajada de pedir reparações históricas. Ora, Portugal já virou um laranja da plutocracia americana. Ele é usado para arrecadar dinheiro, dinheiro para ONGs separatistas, ONGs indigenistas, que se dizem antirracistas, ecológicas, corretas, né? No Brasil. Então, o governo português, nessa declaração aí do Marcelo Rebelo de Sousa, se colocou como um continuador das velhas políticas das cortes revolucionárias do Porto, época do comando maçônico do Império Britânico, e que defendia fragmentar o território brasileiro. O projeto era esse. Aliás, como foi feito na América Hispânica, onde eles conseguiram criar uma série de repúblicas, né? A Guerra de Independência Brasileira, lá de 1822, frustrou os ingleses e foi feito na época certa, onde se conseguiu a unidade territorial nacional. O Brasil conseguiu ficar unido, graças aos reis portugueses do século XIX. Devemos muito a eles. O Brasil hoje tem até condições de atrair Portugal para se reunir e liderar a civilização lusófona. Sonho de Dom João VI. Segundo Napoleão Bonaparte, ele foi o maior rei daquele período. E Dom Pedro I, que ainda não está totalmente dominado pela maçonaria inglesa, como foi o caso do seu filho, Dom Pedro II. As declarações do presidente de Portugal, aí o Marcelo Rebelo, são simplesmente resíveis. Ninguém pode falar em nome dos escravagistas. Agora, ele é o responsável pela escravidão africana. Ou é o Brasil o responsável? Primeiro que a escravidão é um fenômeno de exploração do trabalho humano que é tão antigo quanto a própria história da humanidade. Imagine o ridículo que seria o presidente do Iraque chegar agora e, ah, eu quero pedir perdão pela escravidão babilônica, né? Porque a Suméria lá, os rios Tigre e Eufrates lá na Mesopotâmia, né? Quer dizer, a culpa agora é do Iraque. Talvez a culpa seja do Saddam Hussein, né? A escravidão lá na época da Mesopotâmia. Ou o presidente do México, por exemplo, López Obrador, vai pedir perdão porque os aztecas escravizavam, né? Inclusive faziam sacrifícios humanos. Ah, a culpa é dos mexicanos, né? Bom, o fato é que a escravidão foi um modo como se organizava a força de trabalho na Antiguidade, também na Idade Média e até na Idade Moderna. E se perigar ainda hoje, hein? A Inglaterra, no início da Revolução Industrial, praticou fortemente a escravidão de um modo atroz e o fez com seu próprio povo, hein? A gente sabe de todas aquelas distorções, né? Aquelas abominações que eles faziam com as crianças, trabalhando 16 horas por dia nas fábricas onde se começava ali a indústria têxtil e tal. Tudo isso foi muito bem descrito, né? Aliás, o próprio marxismo e o socialismo e o próprio comunismo são frutos ideológicos da Revolução Industrial. Você não teria todas essas políticas públicas sociais ditas aí ainda de esquerda, isso não é mais de esquerda, isso faz parte da própria organização como a sociedade se constituiu e se organizou durante todo o século XX, né? Mas o marxismo, o socialismo, o comunismo são frutos ideológicos da Revolução Industrial. Contudo, os prejuízos advindos da escravidão são econômicos, principalmente morais, foram sendo perseguidos até que a escravidão foi abolida universalmente. Então, se existir alguma escravidão hoje, certamente ele é um crime abominável, idioto, né? Pedir perdão pela escravidão, esse fenômeno histórico e factual do nosso passado, é como você pedir perdão porque teve uma guerra lá, por exemplo, a Guerra dos Cem Anos, ou teve a guerra, as guerras na época da reforma protestante. Vamos pedir desculpas. Vamos pedir desculpas porque houve a Revolução Francesa, ou porque houve as guerras napoleônicas. Por exemplo, os Estados Unidos, eles nunca se desculpam por coisa nenhuma, né? Eles jogam bombas atômicas na cabeça de cidades inteiras. Os Estados Unidos nunca se desculpam por jogar o agente laranja nas plantações vietnamitas, ou napalm em camponeses coreanos, né? E por aí vai. Nunca se desculpa por coisa nenhuma. Pelo contrário, ele vai fazer pior da próxima vez. Então, essa coisa de responsabilidade histórica, reparação, é assim, é querer ficar bonitinho na fita para inglês ver, né? Parecer bom moço, de bons sentimentos. Olha como eu sou politicamente correto. Olha, agora eu quero ajudar, sabe? Antes eu te escravizava. Agora eu quero te libertar daquilo que eu te fiz. Hora a hora. O cristianismo não pregou, olha, vai e não peque mais, né? Não pregou isso daí? Esta grande máxima aí bíblica de Jesus? Ficar remoendo o pecado é coisa farisaica. Ficar remexendo, né? Hoje o europeu, ele quer investir o que ele já não tem na guerra da Ucrânia. Veja, o europeu, ele promove genocídio lá na Palestina. Mas ele acha que precisa pedir desculpas porque participou da escravidão ou fez guerras em algum momento. Eles estão embruxados, eu diria. São vítimas de bruxelas. Também são vítimas aí do famoso rabino Titio San, né? Bom, o Marcelo Rebelo, ele não deveria assumir uma culpa na qual todo mundo participou gostosamente na Europa. E, de certa forma, todo mundo, sem exceção, participou de algum modo, em alguma época e lugar. Não tem legitimidade ele falar em nome do Brasil, como ele anda falando. Isso aí nós temos de responsabilizar os responsáveis. Na verdade, assim, ele está querendo, na verdade, abrir espaço para as ONGs na Amazônia, meter a mão aqui, né? Vamos falar um pouquinho aqui da escravidão. Veja, a verdade é que os escravos chegaram ao Brasil, os africanos, né? Trazidos pelos proprietários de navios negretos, sendo que os fornecedores desses africanos eram as próprias elites africanas. Qualquer pessoa que se debruçar sobre o assunto vai saber disso, que as próprias elites das tribos africanas daquele período, né? Estavam sempre em guerra e os seus prisioneiros eram feitos escravos e vendidos para os traficantes de escravo. Os portugueses, em verdade, nunca foram os maiores traficantes escravos. Muito longe disso. O que os portugueses tinham eram caravelas, né? Os traficantes eram marranos, árabes, judeus, sobretudo eram os próprios reis africanos. Então, você havia um intermediário aí entre o rei africano que entrega prisioneiros de guerra de outras tribos. O intermediário é o próprio traficante aí, traficante de escravos, né? E você tem o navio negreiro, né? Que é o terceiro elemento aí. Finalmente, você tem um outro elemento que é o que vai receber recebê-los aí na costa brasileira, nos entrepostos aí. Bom, então, a coisa não é tão simples quanto se pensa, né? E o massacre indígena? Ora, aqui no Brasil não houve nada nem remotamente parecido com a mortandade que houve nos Estados Unidos, né? Não que a nossa situação lá na época do descobrimento foi light. Não, não é isso. Os portugueses, os luso-brasileiros e os brasileiros guerrearam muito contra os indígenas. Frequentemente, com o auxílio de certas tribos amigas contra outras tribos inimigas. É mais ou menos o que o espanhol fez também na América Hispânica, né? Se aliar a certas tribos para lutar contra outras tribos. Qual povo não guerreou ferozmente contra outros povos ao longo da história? Não existe. A história é uma sucessão de guerras. Quer dizer, isso não quer dizer que eu sou a favor de guerras ou estou promovendo ou estou concordando com isso. Simplesmente, nós somos assim. O ser humano é guerreiro, né? Ele pode se aperfeiçoar espiritualmente ao longo das eras, né? Então, o presidente de Portugal aí, ele pretende lançar uma sombra de culpa e de crime nas nossas origens. Certo, mas acontece que as origens de todos os povos estão imersas na guerra. Sobretudo, dos povos que estão aí por trás das ONGs, hein? Os ingleses, os franceses, os holandeses, os americanos, que é o povo mais belicoso, talvez, da história. Veja, eu não estou defendendo guerra nenhuma. Eu só estou constatando um fato. Muito pior é quem defende guerra na Ucrânia. Esse sim é um defensor de guerra. Ou quem envia dinheiro para Israel massacrar civis. É disso que nós devemos estar falando, né? E não que lá no século XVI, sabe, o português fez guerra aqui no Brasil, né? E também foi comido, muito português aí, virou comida de tupinambá, né? E no cúmputo geral das coisas, isso foi positivo para o Brasil, né? Veja aí em seu livro, o Brasil nunca foi colônia. É uma hora que merece ser lida, entendida. O Tito Lívio Ferreira e seu irmão Manuel Rodrigues Ferreira apresentou uma visão completamente renovada e muito mais correta da história do Brasil. Inclusive, desafia a narrativa tradicional que define o período colonial como uma época de exploração, uma época de subjugação. Quer dizer, os Estados Unidos, não. Ali era colônia de desenvolvimento. A nossa era colônia de exploração. Mas se você observar o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, ali é que vai parecer uma colônia de exploração. Os Estados Unidos tem 700 mil moradores de rua, inclusive muitos veteranos de guerra. O Brasil, com toda a sua pobreza, né? O Brasil tem 150 mil moradores de rua. Quer dizer, os Estados Unidos, que é o país mais rico e poderoso do mundo, tem quatro vezes mais mendicância, indigência e drogados perdidos pelas ruas das grandes cidades, Los Angeles, São Francisco, Nova York, Denver e etc. Veja, voltando ao nosso assunto aqui, do Brasil. O Brasil nunca foi colônia. Através de uma pesquisa meticulosa e uma argumentação perspicaz, Tito Lívio propõe uma reinterpretação dos eventos históricos, destacando a imensa contribuição dos brasileiros na construção do Brasil. Veja, então, o brasileiro não é português. Tampouco ele é índio. Tampouco ele é descendente de índio. O brasileiro, brasileiro é uma coisa mais complexa ainda. Então, é importante a gente começar a entender o que é o brasileiro, né? O brasileiro é justamente a mistura de várias culturas. Mistura essa que se deu com a participação aí das três raças tristes, como dizia o Gonçalves Dias, né? O português, o índio e o africano. O Ferreira argumenta que a colonização portuguesa no Brasil não se encaixa na definição clássica de colônia. O território brasileiro nunca foi visto por Portugal como uma colônia, como um apêndice, como um local para ele explorar, né? Até porque a maioria dos portugueses que vinham para cá vinha para ficar de vez, né? O Brasil era parte integrante de Portugal, que aliás não era mais Portugal. Era Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarves. Era um país só, né? Então, você teve uma participação ativa dos brasileiros na administração do Brasil, que é dito da colônia, né? Da colônia que não foi colônia. Então, veja só como é que o Brasil era administrado. Pela mesma maneira com que Portugal era administrado. Primeiro, as ordenações. Então, você teve lá as ordenações afonsinas, do rei Dom Afonso. As filipinas, da época que Portugal se uniu com a Espanha, 1580 a 1640, a época da União das Coroas Ibéricas. Antes disso, você teve as ordenações manuelinas, Dom Manuel Venturoso, né? E as a maneira de administrar, a maneira como o Brasil foi governado, era exatamente igual à maneira como Portugal era governado. Quer dizer, como se fosse um só reino. Seja na economia, seja na política, na vida cultural, né? Então, assim, o Tito, ele combate essa ideia de que nós fomos, assim, elementos passivos, né? Domináveis, colonizáveis, né? Na verdade, nunca houve essa passividade, né? Nunca houve. Então, o Ferreira, ele reconhece uma importância enorme da miscigenação racial e cultural como um elemento fundante na construção da identidade brasileira. Basta você pegar a língua portuguesa, tem uma enorme quantidade de palavras que vieram do tupi-guarani, como também tem muitas palavras que vieram da influência africana, né? Ou seja, na construção aí de uma cultura brasileira, de uma identidade brasileira, teve uma contribuição imensa indígena. Basta você ver os nomes das nossas escarpas, dos nossos estreitos, dos nossos rios, dos nossos municípios e até de estados e capitais, né? Então, ele contesta, o Tito livre, ele contesta uma visão eurocêntrica da história. Porque, você veja, na visão eurocêntrica, o europeu, ele está sempre por cima, seja para o bem, seja para o mal, né? Ele sempre está por cima, né? E, frequentemente, o índio é colocado como um elemento que foi submetido, né? Que foi submergido, vamos dizer assim, diante da cultura europeia. Então, o autor tece críticas aí à historiografia tradicional, que é eurocêntrica e que é ideológica, e propõe uma abordagem calcada nas fontes históricas brasileiras, do ponto de vista dos brasileiros. Essa é a grande sacada do Tito livre, né? Ele dá uma perspectiva dos brasileiros, ou seja, daqueles que são tidos como colonizados. Naturalmente, que sua obra gerou um grande impacto na historiografia brasileira, né? E abriu muitos debates e reflexões sobre o passado colonial do Brasil. Então, hoje, nós temos aí uma visão mais complexa e plural da história brasileira. Claro que também foi alvo de críticas, né? Alguns historiadores, por exemplo, boa parte da nossa historiografia do século XIX é uma seleção de textos feitas dentro da maçonaria, onde estavam os editores, onde estavam os empresários, e a forte influência aí da maçonaria inglesa, para dar um viés eurocêntrico na nossa história. Então, assim, muita coisa foi suprimida da nossa historiografia. Então, é preciso levantar todo esse material, como faz, por exemplo, o professor Louriel Rocha, que faz uma recuperação histórica com um viés correto, vamos dizer, mais abrangente, né? Onde você não faz uma seleção ideológica de obras e autores, né? Alguns argumentam que o Tito Livio negou a caracterização colonial. Sim, claro que negou, né? E que ele minimizou os impactos negativos da dominação portuguesa sobre os povos indígenas e afrodescendentes. Veja, é claro que houve ideologicamente um viés aí de se colocar a influência portuguesa como negativa, né? Sim, então veja, isso já é proposital. Ah, vocês foram negativos e a quem interessava demonizar o mundo ibérico? Sobretudo o mundo da pirataria inglesa, né? O comparativo aí, que eu já falei sobre como os povos indígenas e africanos foram tratados aqui, se você comparar com o modo como eles foram tratados nos Estados Unidos, a verdade não mente. O Brasil é onde se deu o menor choque civilizacional. No entanto, hoje, a tônica das ONGs aí é vitimizar os indígenas para melhor se apossar de seus territórios, de suas riquezas, né? Bom, é isso, pessoal. Então, o vídeo hoje foi dedicado aí a Portugal. Uma coisa agora mudando um pouco de assunto. Veja que engraçado lá o Antony Blinken, né? O boneco de ventríloco lá daquele partido democrata lá dos Estados Unidos. Ele foi lá na China, né? Ele foi lá na China vender a ideia para os chineses de que eles não devem serem parceiros comerciais da Rússia. Olha que coisa linda, né? Quer dizer, eu fico aí promovendo Taiwan, como se Taiwan não fosse chinês, e ao mesmo tempo eu peço para você não ser amigo da Rússia. Quer dizer, eu não sou teu amigo e ainda peço para você ser inimigo do teu amigo. Quer dizer, Blinken, você acha que vai dar certo isso daí? Que tal vocês pagarem aí os Estados Unidos um trilhão de dólares que ele deve para a China? Ah, se você não ficar inimigo da Rússia, nós não vamos mais te pagar. Não é isso, na verdade. Ele está levando um calote para a China. Vai dar certo? Eu acho que não. Eu acho que não vai dar certo isso daí, né? E tivemos aqui no Brasil uma ameaça de bomba na Embaixada Rússia do Brasil, na Embaixada Rússia do Brasil. Foi divulgado ontem que a Embaixada Rússia no Brasil teria sido informada da presença de uma bomba na Embaixada. Há exemplo aí de uma bomba que caiu na Embaixada iraniana em Damasco, capital da Síria. A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada após a denúncia, feita por telefone na Embaixada, e fez buscas. Ora, ainda que não se encontre bomba nenhuma, estamos diante de um claro caso de terrorismo. A nossa legislação comporta a ameaça de ataque. Está configurado o terrorismo aí, independentemente de haver ou não um artefato explosivo e perigoso ali. Numa ameaça desse tipo, sempre é possível haver um trollador aí, mas também pode ser um fanático, né? Nós estamos vivendo uma época, um período, vamos dizer, geopolítico bastante conturbado. E é claro que isso vai chegar aqui no Brasil também. Bem, a primeira suspeita é a SBU. A SBU é a principal agência de inteligência da Ucrânia. E hoje é nada além, o SBU hoje é nada além de uma organização terrorista que trabalha para a OTAN, né? Que por sua vez trabalha para a CIA, né? Que frequentemente recebe a colaboração aí do MISICS e do Mossad israelense, etc. Veja, o SBU, ele é especializado em ações terroristas. Como nós vimos no Kroksit Hall, em Moscou. O SBU está ligado ao crime bárbaro cometido contra a Daria Dugina, filha do Alexander Dugin, que é um desafeto ideológico dos excepcionalistas americanos. E também do Wladen Tatarsky. Porém há este caso também, deste jornalista. Zelensky sabe, o Zelensky sabe que ele não consegue sustentar o conflito com a Rússia no campo de batalha. Então ele se tornou um adepto de ações terroristas contra a população civil russa, que aliás foi a causa da Operação Militar Especial na Ucrânia, as ações terroristas dos nazistas ucranianos contra as populações, em maioria russas, no Dombáss e na Crimeia. Como a gente já sabe, está careca de saber, não adianta a mídia mainstream esconder os fatos, porque é a real, a realidade sempre acaba aparecendo. Não há hipnose que resista à capacidade humana, e à curiosidade humana. Então a SBU atua no Brasil. Veja, anos atrás, inclusive parentes de brasileiros combateram lá no Dombáss, na Ucrânia. Receberam ameaças de morte, hein? Alguns desses brasileiros foram seguidos na rua, no Paraná, onde a SBU possui maior atuação. Inclusive existe uma cidade brasileira, se não me engano é no Paraná mesmo, que é 90% da cidade são ucranianos, descendentes ucranianos. E se fala ucraniano lá. É necessário considerar a ação de grupos neonazistas brasileiros, grupos supremacistas. Veja, a maioria desses grupos possui vínculos com grupos nazistas na Ucrânia. Veja, eu não estou absolutamente criticando o ucraniano, muito pelo contrário. Eu sou um admirador da cultura russa e também de ucranianos fantásticos. Por exemplo, o Vladimir, o pianista, o Vladimir Horowitz, ucraniano, um dos maiores pianistas. Eu ouvi muitas gravações e assim vários outros. Eu tenho acesso a vários músicos ucranianos que eu os admiro tremendamente, principalmente no campo das artes. Mas assim, eu estou falando aí de um outro fenômeno, um fenômeno onde o indivíduo já não é mais ucraniano. Porque se ele é neonazista, ele não é neonazista. Ele está acima da condição étnica. Então você tem aí o que? Uma instrumentalização de supremacistas, que é justamente um elemento racial, fanático, nazista, para perpetrar atentados terroristas contra alvos russos. É uma questão de que você tem gente pagando, incentivando esse tipo de ação. A russofobia foi muito incentivada aqui no Brasil. Fanáticos aí veem a Rússia como a encarnação do mal. Quer dizer, essa estupidez exacerbada. O fermento do neoconservadorismo, do ultraliberalismo. O olavismo com suas tendências conspiranoicas, macartistas. Somado isso aos mais diversos distúrbios comportamentais da nossa época. É uma época onde você tem um de graça à doença mental. E a grande guerra, já se disse, é pelo seu cérebro. A cooptação deliberada de algum serviço de inteligência. Eles cooptam. Eles penetram a mente das pessoas mais desavisadas. Isso abre possibilidades muito perigosas. Em todos os seus atentados, a SBU contou com algum grau de apoio da CIA. Lógico, não podia deixar de ser. E de outras agências, principalmente lá dos ingleses. É impossível um ataque terrorista em território brasileiro ser perpetrado sem a colaboração da CIA ou de outras agências. Não precisa ir muito longe. A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília fica literalmente do lado da Embaixada da Rússia. Se você acha que a Ucrânia não promoveria um atentado terrorista no Brasil contra um alvo russo, ou que seja pró-russo, recordemos que o presidente do Brasil, o presidente Lula, goste você dele ou não. Veja, ele está numa lista negra das agências de inteligência da Ucrânia, chamado Mirot Vorets. Ele é um alvo. É um alvo, ele está numa lista negra. Nessa mesma lista está o Scott Hitter, que é americano e que é um excepcional analista militar, que, aliás, é uma das nossas fontes aqui do nosso canal, Luz no Fundo, no fim do túnel. O Danny Hype Hong, que é um jovem rapaz, se não me engano, ele é das Filipinas, que ele é um grande entrevistador, e ele leva todo mundo lá no programa dele. O próprio Scott Hitter, o Larry Johnson, ele leva o Mersheimer, ele leva o, enfim, o colonel Douglas McGregor para entrevistar ali. E outras personalidades da análise geopolítica realmente que importa hoje no nosso mundo. seja aquela que tem a coragem de dizer a verdade. E a verdade se tornou um elemento perigoso para as elites americanas, como nós estamos vendo aí, assistam o meu vídeo de ontem, né? Os Estados Unidos já estão virando uma ditadura. E essa democracia e essa alternância do poder, aí onde você coloca bonecos de ventríloco, como se fossem líderes que não são líderes de coisa nenhuma. Aliás, a única coisa que caracteriza um verdadeiro líder é a permanência no poder. Essa alternância de poder, essa falsa alternância de poder, porque, na verdade, você tem ali um Deep State que é hostil às populações. Nós já estamos vivendo uma plutocracia ditatorial, onde uns poucos bilionários conspiram contra as populações, classe baixa e classe média. Vamos ver como é que nós vamos fazer para vencer esse Deep State que lançou seus tentáculos aí em toda a parte. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Nosso vídeo fica por aqui. Maiores descrições aí na descrição do vídeo. Mídia alternativa, mídia independente, canal de livre expressão e livre comunicação. Sendo o que tínhamos para hoje, agradeço aí, traga um seguidor para o canal, acione o sininho, faz um comentário. Enfim, aquela ladainha que todo youtuber precisa fazer. O vídeo também é veiculado na forma de áudio, no Spotify, no podcast Luz no Fim do Túnel. Se quiser ajudar o canal, tem aí o Pix na descrição do vídeo. Então, até a próxima e fiquem com Deus. Tchau.